Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo vou mostrar para vocês como que se faz o desafio de você coletar livros de culinária no Parque Agradável e também no Penhasco Praiano e se eu te ajudar com esse vídeo eu ia ficar muito feliz mesmo se você quisesse me ajudar também né colocando meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja para dar uma grande força aqui para o canal olhem só, aqui no Parque Agradável vocês podem encontrar 5 livros no total todos eles ficam nas cozinhas tá nessa casa aqui onde tem as casinhas do cachorro vocês podem encontrar aqui na cozinha do lado da mesa esse livro aqui né, para você coletar vindo aqui para o lado nessa casa de tijolo também a mesma coisa aqui na cozinha ó vocês podem encontrar outro livro de culinária aqui na casa da frente, a Casa Amarela também né, basicamente a mesma coisa aqui na cozinha ó na frente da geladeira tem esse livro aqui né, verdinho para você coletar na casa do lado também vocês entrando aqui pela porta do lado direito tem a cozinha aqui no cantinho outro livro e a última casa né, o último livro no caso aqui no Parque Agradável fica nessa casa aqui né, um pouco mais verde você entra pela porta principal, vira a direita e aqui no cantinho da cozinha tem outro livro né, para você coletar e completar então o desafio e aqui no Penhasco Praiano tem 4 livros para você coletar um deles fica aqui ó, na torre do relógio vocês podem entrar aqui pela parte de trás nessa parede de tijolo e bem aqui ó, do lado da caixa de munição embaixo das escadas vai ter então esse livro né, para você coletar aqui do lado esquerdo ó, vai ter essa casa aqui de tijolo né, toda branca você sobe essa escada, vira aqui nessa porta e você abre a porta, você dá de cara na cozinha e ó, bem na frente aqui dessa lixeira tem outro livro para você coletar na casa do lado também branquinha vocês podem encontrar a cozinha bem facilmente e bem aqui ó, na frente da lixeira também tem esse livro e o último livro aqui no Penhasco Praiano fica nessa casa aqui em cima dessa pequena montanha vou dizer assim, você entra aqui pela porta e vai ter aqui então né, outro livro para você coletar e completar então a missão mas então é isso mano, se você gostou do vídeo de alguma forma, te ajudou deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e se você quiser me apoiar na loja né, com certeza ia ficar muito grato né, com o seu apoio também então é isso mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou, se eu fui pai aí E aí